Festa Nacional aqui na cidade de Itabaiana Em nome de todos que fazem a realização do evento Colégio Montrilovato, Marcha Liga, Lava Jato O Edwin Produções e Academia de Dança Evaliva Nossa gratidão a todos vocês que estão aqui conosco Abrilhantando ainda mais essa festa tão tradicional Agradecer também aos patrocinadores do evento O pessoal do Shopping Peixoto Águia da Semijóias, Marta e Rei da Cunha Fábio da Cochinha, Petit Boa, Aideral Calçados Patrocinando também o evento Sid Neisson Pegador Vaguinho, O Boticário Hotel Talismã, Drogaria Preferencial Arte Visual, A Novidade Manificação Intercadinho, Combinaba Itaipapa, Polícia de Águice Restaurante Itamares Júnior de Rolomeu Despachante Da Boticas, Ateliê do Bolo E Casa de Farinha do Chiba Todos vocês sejam muito bem-vindos E divirtam-se pra valer Só lembrando que nós temos aí uma equipe de garçons Estar em disposição de todos vocês É só levantar a mão, precisando de alguma coisa O garçom vai até a sua vez E você fica à vontade para realizar os seus pedidos O pessoal do Sena já está por aqui Como eu disse recentemente Lá no projeto cultural na Praça Piara Da sua última apresentação na Sena Seninha Barrichello A família que se encontra presente aqui conosco também A esposa ali que é produtora, assessora É quem faz os registros também Com as suas fotos de cordialidade Felicidades pra você e toda a sua família O Sena é um dos grandes artistas Aliás, muito querido Não é a primeira vez que se apresenta Em Navaiana Já tem um público cativo já E eu tenho certeza que novos fãs Você estará conquistando na noite de hoje também Parabéns pelo seu trabalho Pelo seu talento Por estar sempre mantendo a nossa cultura Essa chama gostosa, sabe? Que nos deixa arrepiado Quando ela é representada Através do seu trabalho Como a gente costuma dizer A família aqui, sem dúvida alguma É a base de tudo Então sejam bem-vindos ao Forró do Chico 2019 Nós teremos a sequência O Adelário Coelho Que se pensa comentário E se vêem dos grandes artistas 25 anos de história Trazendo entre as canções Que compõem o seu repertório A namorada Uma música linda aí Demais, né? Então, na sequência Vai ter o Teiro Recente Para finalizar com chave de ouro Essa linda festa Para quem não me conhece O Michel Luciano Oliveira E hoje sou na condição Aqui de apresentador do evento Eu quero aqui mandar um abraço também Ao Jota Júnior Grande amigo radialista O Alex Henrique Já presenciei por aqui também Grande abraço Amigos comunicadores O Felipe Guedes Já vem por aqui também Abraço pelo senhor Seja bem-vindo aqui O pessoal da Serrana Maria Leita Da turma da Serrana Bem-vindos também Aqui ao longo do ano da festa Em 2019 Vem daí Para os aplausos Os senhores e senhoras Vamos curtir Senna e Vanda Nossa boa noite a todos Satisfação imensa Como a gente não tem esse negócio E está parando para estar conversando Eu vou aproveitar esse pequeno momento Para poder já apresentar a vocês Essa turma que me acompanha No acordeão Meu amigo maestro De Rosário do Capete A nossa querida e brilhosa Corpo de Bombeiros É músico da orquestra Do Corpo de Bombeiros Nos arrumba Meu grande velho amigo Formiga Toca comigo há mais de 20 anos Só é pequenininho assim O resto dos componentes aqui São meus filhos Meu filho mais velho é o Felipe Do Triângulo dos Vocais comigo Meu filho do meu Contrabaixista Rafael E o meu caçulinha Baterista e percussionista Vavá Uma boa noite a todos E vamos de porró Santoneiro Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de avó Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É pra ter o jeito que ela tem O tempo todo eu vi o meio do ponto Sempre entrou no mundo Mas ela não vem Deixa eu ver todo o fogo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Deixa eu ver também que é meu desejo Eu nunca vejo a hora De poder me falar Por isso eu vou na graça dela Falar tudo bem Eu vou pra ela, pai Tá me esperando Já quero olhar Mas esse eu vou me seguir Por isso eu vou na graça dela Vai ver se você não irse Quanto é sair do jeito que ela tem Também até desperta Que não foi boi Ainda me lembro do seu primilhão Seu jeito de amar, eu me lembro bem E por que ela sentiu seu cheiro É daquele gênero em que ela vem O tempo todo eu fico bem com o ponto Você me favorou, mas ela não vem Esse aperto, eu dei com dor no peito Esse que o sujeito não pode aguentar Esse aperto, eu dei com dor no peito Eu dei com dor no peito Porque se eu vou na casa dela Não vai perder o valor pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou em cima Por isso eu vou na casa dela Não vai perder o valor pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou em cima Por isso eu vou na casa dela Não vai perder o valor pra ela, vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou em cima Não sei se eu vou na casa dela Não sei se eu vou em cima Amém. 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 Se afirma. Que amanhã pode aconteça tudo, inclusive nada. Se afirma. Que a manhã bate, beijada de ontem entre asas. Se afirma. Que a harmonia da felicidade nunca se atrasa. Se afirma. Se afirma. Amém. Ela para a bola da tua casa. Se afirma. Vão pra carinha da comeza no primeiro passo. A natureza não tem pressa. Se afirma. 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 Meu cavalo de cheiro Minha rede de maia Meu cachorro de pão Meu cigado de pão Meu cavalo de cheiro Minha rede de maia Meu cachorro de pão Quando a manhã vai variando Deixa a rede abraçar O meu cavalo de pão Deixa o corpo me vigiar Ação do cigarro de vez em quando Pra não esquecer de alegrar E só me faltou uma comida na paleta Pra mais nada me faltar E só me faltou uma vida na paleta Pra mais nada me faltar Eu cigarro de pão Meu cavalo de cheiro Minha rede de maia Meu cachorro de pão Eu cigarro de pão Meu cavalo de cheiro Minha rede de maia Meu cachorro de pão Quando a manhã vai variando Deixa a rede abraçar O meu cavalo voltando Deixa o meu pra vigiar Ação do cigarro de vez em quando Pra não esquecer de alegrar E só me faltou uma comida na paleta Pra mais nada me faltar E só me faltou uma comida na paleta Pra mais nada me faltar Demorando CAir E só me faltou uma thatís Ação do cigarro de pão O violão Ação do cigarro de pão O meu cavalo de pão Se various Ovolrendre o cavalo de pão E ela olhada para a verdade rolar Só na cor e na sua pessoa peça A gente vê o sol ganhar Só quando o que batesse Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro Muito dinheiro ganhar O que me deu na cara O que foi que me puxar É ruim, me puxar O que foi que me puxar Hoje não é ruim, 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 me puxar Tantacolera, nesse mundo de meu Deus Pois a minha glócia é esse, na grande identificação Qualquer brilho de chuva, fazendo uma limitação Você se vestir de pé, me dizem que é distração Você se cadastra a vida, me adesculpe a distração Cigarão, penso não, penso não, penso não Cigarão, penso não, penso não, penso não Não, 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 no Ceará, não penso não Não, 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 no Ceará, não penso não Eu fico aqui dez anos, eu não tenho acostumado Tudo aqui é diferente, dos costumas do sacramento Não se pode contratar, sei, tamão com o varão Vô, 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 caminhar, pode ser do把它 vou te dar para mais africana, para nos cubos Ceará no PC não, PC não, PC não Ceará no PC não, PC não No oceano, PC não No o o no no, no o no Ceará no PC não No o no no, no no, no Oceano, PC não No o no, no Não tem que se dará 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 Que costuma, estamos com a mão Há, lá já 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 Você gosta de sua noite Vamos lá. Amém. 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 Ação de l wprowad que o senhor Onde já entra, caçou Onde já entra, caçou Onde já entra, caçou Onde já entra, caçou A corra que eu vou te dar Pra essa caçação Eu quero viver Pra essa caçação Eu quero viver Aproveita, gente Aproveita, gente Aproveita, gente Aproveita, gente Aproveita, gente Aproveita, gente